Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Hoje conversamos com Eliana Sá. Depois de 35 anos de carreira como editora em várias grandes editoras e como prestadora de serviços, agora ela está em uma nova empreitada. Abriu a sua própria agência literária. No episódio da semana, ela conta um pouco sobre essa novidade, que pode ser encarada como um passo natural na sua carreira. Ela conta como está sendo esta transição e dos desafios desse novo caminho e como o contato já muito trilhado nestas mais de três décadas de mercado e de como o relacionamento já feito ajuda a trazer autores ao encontro com editoras para publicar seus livros. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POG? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POG da um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 201 do podcast do Publishing News, do dia 31 de janeiro de 2022, gravado no dia 13. Eu sou Fábio Herrara, e esse episódio conta com a participação de Leonardo Neto, Carina Lourenço, Majo Alves e Thalita Fachini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias, com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com a Eliana? Oi, Eliana. Seja super bem-vinda ao podcast. Obrigada. Agradeço a ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a vocês também. Sou ouvinte e hoje sou a falante aqui. Exatamente. Que bom. A gente gosta quando os nossos ouvintes vêm. Você é dona de uma carreira de mais de 35 anos de história, né? Verdade. Trabalhou em grandes editoras e também fundou a sua própria editora numa história mais recente, né? Perfeito. Você acha que o caminho... E a gente te convidou aqui porque você está se lançando agente literária, né? Sim. A nossa pauta é essa transformação da sua carreira. Você acha que isso é um caminho natural para os editores? Os editores se tornam tão sêniores que, de repente, ele muda de lado de balcão e se torna um agente literário? Isso é um caminho natural para o editor de livros? Acho que é um caminho natural para aqueles como eu que quiserem se dedicar de uma forma, assim, eu digo até meio contínua, porque eu já estou aposentada pelo INSS há bastante tempo, uns 10 anos, e eu continuei trabalhando com a minha editora, com a Sá. Tem uma história engraçada porque a Sá foi fundada no mesmo ano que o Publish News, em 2000. A primeira notícia que saiu sobre a minha editora foi no Publish News também. E a coincidência agora é que a primeira, digamos assim, primeira notícia também sobre a minha agência também está ocorrendo com vocês. Eu tenho muito carinho pelo Publish News. Eu acho que há vários editores sêniores que acabaram se transformando em agentes literários. Agora o Pascual Soto acabou de também virar, né? Também houve mais algumas outras tentativas que eu sei. Mas eu acho que não é um caminho bem natural, não. Eu acho que é uma escolha. Foi dessa forma que eu me posicionei agora também. porque o desejo de continuar colocando títulos no mercado, colocando ideias no mercado, para mim é um desejo muito continuado após tantos anos de trabalho. Como há muitas dificuldades para segurar uma editora independente, como eu vinha segurando a Sá nesses anos todos, foi quase que uma coisa assim, poxa, eu tenho tanta ideia boa, eu estou vendo tanto projeto interessante passar pela minha mão, adoraria poder fazê-los, adoraria poder carregar essa empreitada. Não dá do ponto de vista total, eu não posso colocar isso em gráfica, em mercado, etc., porque eu já tentei, a logística está muito cara, a impressão, o papel. Então, por que eu não tento através de outros parceiros, através de outros colegas profissionais? Então, a minha perspectiva foi essa, de continuar trabalhando, continuar editando, agora fazendo uma escolha mais consistente, em cima de plataformas que os outros editores já me colocam. e, então, eu comecei, comecei o ano passado, devagarinho, retomando contatos, né? E, para mim, está sendo uma entrega natural, assim. Eu estou me sentindo assim, embora no início eu fiquei com bastante medo, né? Quase que assim, acho que não dá, não dá. Mas, aí você fala, bom, se não tentar também eu não vou saber nunca, né? E, por acaso, eu estou comemorando aqui a primeira assinatura de contrato de direito doutoral com uma editora, com um autor, e fui tomando decisões, assim. Tá bom, estou contente. Eliana, eu quero que você me conte, eu estava lendo sobre a sua nova agência literária, e, nessa leitura que eu fiz, disse que você estava pensando que a agência literária é uma espécie, a sua ideia para essa agência literária é como se fosse uma pequena agência boutique. Isso, certo. Pequena, com projetos concisos. Me explica como é que vai, como é o seu plano geral para essa nova agência literária? É, eu, a princípio, eu comecei pensando assim, eu vou trabalhar com autoras mulheres. E até sondei uns colegas, sondei a Luciana Vilas Boas, conversei com o pessoal no exterior também, porque há muitas mulheres agora excelentes no mercado que estão escrevendo, ganhando prêmios, muita, muita gente interessante. E eu pensei que talvez eu pudesse trabalhar com mulheres. mas depois as pessoas me disseram, e eu também fui vendo, que eu poderia, de fato, acabar limitando também as escolhas da agência. E a minha ideia de uma agência boutique é porque eu vou me dedicar à literatura, e literatura para adultos, ou para a faixa dos 20 anos em diante, e vou me dedicar a projetos também mais internacionais também. Minha pretensão é levar mais literatura brasileira para fora do Brasil, e é nisso que eu já estou trabalhando. Então, a agência boutique também, porque eu pretendo trabalhar com projetos únicos, com poucos autores, porque eu estou me baseando também na minha própria leitura também, eu tenho que ler muito também os livros, os projetos, e trabalhar quase que com exclusividade para poder fazer um trabalho mais dentro do mercado também. Porque o agente hoje tem que, mais do que nunca, estar sabendo se posicionar perante o mercado assim também, escolher títulos que realmente compatíveis com as editoras, compatíveis com o mercado, que tem uma base consistente já de possibilidades abertas, de tiragens, de leitores, público já definido. As editoras estão trabalhando todas assim hoje. Não é mais no tempo que eu comecei, que era uma coisa muito mais que o editor... Ah, eu quero fazer esse livro, e fazia. Hoje, não. A aproximação do editor com a área de marketing, a área de venda na editora é muito grande também. Então, por isso, estreitar o trabalho, ter mais noção de cada produto, eu acho que contribui mais para que os títulos sejam vendidos, para que haja bons títulos mesmo no mercado, para que, em suma... Eu acredito, assim, uma tarefa bem profissionalizante, sabe? Eu sempre fui muito a favor de profissionalizar a nossa área. Por isso que eu acho importante empresas como vocês, como o Publishing News, que vocês chegaram, vocês colocam cursos, vocês colocam repórteres em cima das coisas, vocês colocam uma atenção a essa linha de produção do mercado. Isso não existia até... Acho que quando eu comecei, até mesmo a época que eu comecei a SA Editora, eu comecei muito em cima de uma editora grande, eu era a editora-chefe da Globo. Aí eu abro a SA e, de repente, eu me envio no telefone, Oi, eu sou a Eliana, lembra de mim? Eu era editora executiva da Globo e me tornar conhecida com base nesse trabalho anterior. Porque, assim, projeção profissional era muito rara também, assim. E eu acho importante que se faça um circuito também profissional dentro do trabalho. Eu trabalhei muitos anos na Editora Abril, também na área de revistas, e a Abril era uma empresa maravilhosa nesse sentido, sabe? Você começa como revisor, de revisor você passa a editor júnior, de editor júnior você passava a editor médio, depois a editor-chefe, diretor editorial. Havia uma carreira que era importante para o funcionário, para ele saber se ele tinha condições de esperar um aumento de salário, um aumento de funções, para ele saber se ele tinha méritos ou não. E eu acho superimportante isso. Mas que eu vejo que agora, como agente, eu aproveito muito do fato de ter sido editora. Porque eu conheço, assim, quais são as inquietações de um editor, quais são os projetos. De repente, eu ofereço um livro que tem páginas demais, então aquilo vai ser um custo para o editor a mais. ofereço projetos em uma língua em que há poucos tradutores ou que há tradutores fracos, então, é esperado que também não tenha muito bom resultado. Ou eu ofereço um livro muito legal, mas acontece que ele está linkado a um projeto internacional e ele vai ter que ser lançado em seis meses. Eu sei que o editor no Brasil não vai ter condições de fazer ou que vai dar um trabalho geral. Então, eu procuro entender, e eu acho que eu tenho um substrato aí para entender bem, assim, os desejos de um autor, de um editor também, para poder linkar isso aí. Na verdade, todos somos ansiosos, eu acho. O editor é um ansioso, a gente também é ansioso. Como não ficou com o meu livro? Devolveu, não é possível, sabe? Como eu tenho autores que ficam, e aí? E aí? E aí? Olha, é um trabalho com um tempo de duração, assim, imenso. Até você ler um livro de, né, duzentas e tantas páginas e ler com atenção. Então, o trabalho tem para fazer. Eu queria te perguntar se você está sozinha nesse começo ou se você já tem alguém nessa agência para te ajudar a trabalhar? Não, eu estou sozinha. Estou sozinha nesse começo. Eu já tive funcionários aqui, mas agora eu estou sozinha. Estou pensando em contratar, na verdade, mais leitores também para as obras que eu venho recebendo. E eu estou... É, essa expectativa, assim, porque tem uma parte burocrática, mas, assim, eu conhecia bastante por ter trabalhado, já fechado muitos contratos também internacionais, assim, você já conhece os principais, né? Estou começando mesmo. E, Eliana, você disse aí, né, que uma das suas estratégias é justamente, uma das suas pretensões, você usou essa palavra, é contribuir para a internacionalização da literatura brasileira, né? Levar autores brasileiros para fora do país. Sim. É, imagino que, como você disse, que é uma pretensão, você vai começar focada no mercado nacional e você, inclusive, já adiantou aí que fechou o seu primeiro contrato, se você puder já nos revelar, nos conte. Mas a pergunta principal que eu quero fazer não é exatamente essa. Isso você conta se você puder, né? Sim. Eu queria saber que estratégias você está pensando para alcançar esses mercados internacionais, né? Em geral, isso se dá através de coagentes, né? Você fecha a parceria com agentes internacionais e entra nesse mercado estrangeiro. Você já está conversando, já está namorando algum agente? Como é que está esse PS? É essa estratégia mesmo? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua estratégia de internacionalizar a SA. Sim. Essa tarefa é cumprida com agentes parceiros ou coagentes, em que a gente faz uma divisão das perdas e dos lucros. em geral, há uma porcentagem que, quando a gente fecha um contrato, essa porcentagem é primeiro retirada lá fora, o coagente retira a parte dele e entrega a parte do agente brasileiro e entrega a parte do autor. Então, se é mais ou menos uma porcentagem de 15% de direitos autorais ou de 10%, o coagente vai ficar com 15%, 10% dele e vai me passar a outra parte para eu retirar os meus 15%, o restante é do autor. Eu comecei, de fato, por uma coisa muito interessante. Comecei por causa de uma agente chinesa. Esse pessoal da China, eles são danados mesmo, eles ficam caçando coisas na internet e entrando em contato. Então, eu estava aqui um dia na minha mesa que mesmo um agente, ah, gostei muito dos seus livros infantis, blá, 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 eu quero ser sua agente aqui em... Não me lembro o nome da cidade, é confuso. Eu falei, pô, legal, né, animador. Por quê? Também, nesse caso, como eu tenho as artes também dos livros, o fotolito completo, eu posso negociar o pacote com os fotolitos e já com as artes. E essa gente me mandou um contrato também de coagenciamento. Eu achei muito interessante porque ela abriu essa questão de coagenciamento para o Oriente. eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, os livros seriam negociados no Vietnã, na Rússia, até a Rússia também eles trabalham, o Laos. é muito engraçado você ver. Nossa, que legal, né? Globalizou mesmo a coisa, né? De fato, eu mandei os meus PDFs com tradução em inglês, então lá ela expõe para os clientes dela desses países para serem traduzidos e publicados lá fora. E eu mandei também de um autor meu, de negócios até, e ela também ficou entusiasmada com esse livro, um livro sobre inteligência em negócios. Ela me disse, ah, esse tema está virando um tema muito importante aqui na China, dá para perceber. Então, assinamos esse contrato para ir para esses países, não me lembro agora quais eram mais, o Laos, o Vietcong, a própria China. E ela disse, ah, minha gente russa ficou interessada. Eu também fiquei, vamos negociar, porque eu acho que é coisa expor, né? Você não tem... Muitas pessoas têm medo, ah, mas a China... Mesma coisa da vacina. Eles vão roubar os seus livros. Eu penso, não há nada demais em arriscar uma coisa dessas, né? Porque se eles roubarem, o que pode acontecer? E, de fato, apostar também na integridade de um projeto, que ele só pode funcionar se houver um... Se as duas partes concordarem também. E eu acho que não... Então, para mim, é importante. Na verdade, eu acho que esse nosso mercado editorial, ele ainda é um mercado de fio de bigode, sabe? Aquela coisa de crença. Você tem que acreditar em mim quando eu te falo que eu recebi tanto de direito autoral. Você tem que acreditar em mim quando eu te falo que vendeu tanto dos seus livros. Você tem que acreditar em mim quando eu ponho um preço de capa e falo para você que precisa ser esse preço. É muito um mercado de crença. As pessoas confiam umas nas outras. Porque o nosso mercado, ele não tem... Os livros não são numerados, né? Há países em que são. Então, você sabe quanto vendeu. Não são. Há uma série de outras possibilidades. Então, se você confia, você também é honesto e o outro também se impõe também uma honestidade para poder continuarmos a trabalhar, assim, né? Então, eu acabei enviando livros para o DHL, para a Chengdu, para a Chengdu, para serem expostos numa feira, que, afinal, a feira não aconteceu por causa da Covid. Mas, de qualquer forma, nós fechamos, mandamos os livros impressos. Então, o contato se estreitou bastante. E, a partir daí, eu comecei a pensar em contatar outros países, mas aí eu contatei Europa, França, Espanha, Alemanha, que são países que... Pessoas que... Agentes que eu conheço por idas à feira de Frankfurt e outras feiras profissionais. E agora estou na meta de conseguir os Estados Unidos. Esse é o mais difícil. O mais difícil mesmo. E, Eliana, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz numa mesa em Paraty, na Casa ProBitch News em Paraty, na última Flip, de 2019, e que a gente montou uma mesa pensando justamente nos caminhos que o livro brasileiro percorre na sua internacionalização, né? Então, tínhamos ali uma autora, que era a Socorro Bacioli, uma agente... Uma agente nacional, que era a Lúcia Riff, uma agente internacional, que era a Teresa Putz, uma editora internacional, que era a Teresa Putz, da Alemanha. E aí, assim, a gente conseguiu fazer todo esse caminho, né? De percorrer o livro brasileiro na sua viagem para o exterior. E aí eu fiz uma pergunta para essas pessoas que estavam ali, né? E eu quero repetir essa pergunta para você. Eu queria saber, do ponto de vista financeiro, né? Você explicou aí que parte do percentual fica com você, parte fica com a gente, com o coagente internacional. É uma coisa que, do ponto de vista financeiro, faz sentido investir nessa internacionalização da literatura brasileira? E aí eu faço a pergunta para você, como agente, mas também do ponto de vista do autor. Assim, para o autor, é um esforço que vale a pena ser percorrido do ponto de vista financeiro? É claro que o ego é maravilhoso, né? Mas do ponto de vista financeiro, faz sentido esse esforço? Eu acho que para determinados mercados, eu acho que vale a pena, né? Porque você sabe o número de leitores na França, por exemplo, se você consegue colocar um livro na área de literatura, eles vendem 200 mil exemplares de um livro, coisas que aqui no Brasil vai ser bastante difícil de alcançar. Na Alemanha também você tem um grande número de títulos. Eu conversei até com uma coagente também na Holanda também. Interessante, há muito público leitor também. Eu acho que talvez seja para autores que também possam investir mesmo. Eu mesma estou investindo. Porque aí eu conversei com a Luciana Villas Boas na época, alguns anos, quando eu pensava, ela falou, entra no mercado, sim. O Brasil está precisando de agentes literários. Há muito poucos aqui no Brasil. Entra, e novamente conversei com a Luciana, a Luciana, eu estou pensando em fazer uma agência só para mulheres. Ela disse, não faça isso, porque nos primeiros anos você não vai ganhar, vai ganhar muito pouco, ou quase nada. E é verdade, até que os contratos sejam fechados, até o livro ser traduzido, até entrar no mercado, você pode colocar uns dois anos aí, ou mais, três anos. Eu estou esperando isso. Eu acho que aí eu penso em fazer uma divisão também aqui. editar no Brasil e editar lá fora também. Provavelmente serão livros. No exterior, eles querem sempre livros premiados, eles são muito ligados à premiação. os editores franceses, principalmente, a França é muito... Há muitos prêmios literários, eles vinculam o mercado, os lançamentos, aos detentores de prêmios, e eles perguntam para mim, esse autor ganhou quais prêmios? É mais do que vendeu muito, é mais pela qualidade literária também? Claro que perguntam, quantos vendeu? É best-seller? Qual a... Nossa, a venda sempre vai ser um pouco pequena, não sei, tipo, torturado, por livros assim que já bombaram. Mas, eu acho que vale a pena pela profissão também de autor, porque é bacana você ter o seu livro traduzido, relido, quer dizer, colocado para outros leitores que não os brasileiros, e para o autor, praticamente não vai haver despesa, porque quem vai financiar isso é a editora lá. Eu acho que só amplia os caminhos aí, a vontade de escrever mais, de participar, eu creio. O que a gente ficou pensando também, que nessa sua carreira, muitas coisas mudaram também, quer dizer, o mercado está em constante mudança, pode ser evolução. Inclusive, não só editoras mais publicam livros, e tipo, os autores auto-publicados também crescem muito mais, a gente vê a importância, por exemplo, das pessoas, do autor também ter uma rede social, sabe, de muito alcance. como que a gente, um agente, em 2022, pode balancear isso, por exemplo, você falou também, pelo que eu entendi, que o importante é levar o texto correto, do autor certo, para a editora certa também, mas, com isso, de às vezes publicar o áudio livro em uma plataforma, ou, sabe, e no mundo de auto-publicação, é dessa importância. Como você se vê, e como colocar os autores nisso, e também colocar lá fora, quer dizer, é muito mais complexo, né, e qual que é o papel da rede social junto do autor, né, hoje em dia? É, hoje eu acho que o agente, ele está ficando quase com o papel, assim, de empresário dos autores, no sentido de, assim, fazer um gerenciamento da carreira do autor, você encontra agências como a da Alessandra, né, Luiz, que é uma agência que ela trabalha na internet, ela trabalha com os autores, ela recebe manuscritos, ela abre para receber manuscritos, e trabalha com autores jovens também, de uma faixa onde há muita demanda, né, também por parte dos autores e por parte da agência também, ela faz uma, realmente, digamos, um comércio, assim, né, de trabalho bem legal. Eu estou procurando, por isso que eu falei em termos de agência boutique, porque eu acho que eu tenho que ficar num ponto, não posso ultrapassar isso, porque senão eu não consigo trabalhar, eu tenho que me fixar em alguns objetivos. Eu, uma mudança muito grande que eu notei foi quando eu vinha de uma Globo, por exemplo, por exemplo, que você contratava um autor, e a editora tinha o trabalho todo, né, e hoje o agente, se for o caso, ele pode ter um contrato tão integralizado que ele contrata, ele fica também gerenciando palestras, exibições públicas do autor, gerenciando também viagens, gerenciando feiras, né, de tal forma que todo aquele trabalho onde ele também está ganhando um percentual, ele gerencia justamente para que o autor também não se perca nessa história, porque ele acaba, se ele se compromete com muitas instâncias aí, palestras, livros especiais, né, complica também. Eu acho que tem que ter um gerenciamento bastante rígido aí, apertado, porque o autor hoje, ele tem uma importância muito grande na venda também, o autor é um cara que vende também o livro, né, e o autor, ele vai ter que ser, estar junto com a editora, acompanhar as ações de marketing, fazer também, acontecer também o livro dele, estar na imprensa, estar nas redes sociais também, mas isso tem que estar muito linkado com o investimento que a editora está fazendo nele também, e que o agente literário está acompanhando também. E não era assim antes, antes você assinava o contrato, o autor também não havia essa quantidade de recursos que há hoje, né, pela internet. E eu, quando fui, agora, mexer com essa área de agência, eu vi que realmente mudou muito mesmo, que o agente agora, por exemplo, eu peguei um texto grande que eu me propus a agenciar, que eu fiz toda uma leitura como editora também do livro. Eu li, eu apresentei propostas novas para a autora, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está soando como algo que não está bom, e isso eu achei muito interessante, porque, para mim, eu me senti criando também novas alternativas para o texto, e, nesse caso, colocando ele muito mais afinado com o que o mercado quer do que se ele não tivesse passado pelas minhas mãos. Na Globo não se fazia isso, você recebia o texto, eu fazia, mas não era o caso de se fazer, e era quase que passado só para uma revisão autográfica, mas não uma revisão editorial como hoje se faz. Eu te respondi ou eu fui muito... É meio complexo, mas eu acho que sim. É bastante complexo, mas eu acho assim, que se um autor procura um agente, ele tem que se... ter muita parceria com esse agente e acreditar também. Eu vejo muito pelo lado como a música também era, e hoje ela é, sabe? Os cantores, os músicos, se eles têm um empresário, esse empresário vai batalhar pelo cara, vai levar ele para podcasts, vai levar para mídia social, vai levar... Então ele dirige a carreira também. É interessante, ontem eu estava vendo aquele filme dos Beatles, o Get Back, que está na Disney também, que é a última apresentação dos Beatles juntos. Sim, sim. E aí você, depois de chorar um pouco assim, você fala, pô, como era mesmo, eles estavam ali escrevendo as canções no estúdio, compondo os acordes no estúdio ali, aquela bagunça, aquela confusão, para depois o empresário chegar, olha, isso aqui não está muito bom, olha, isso aqui põe outro acorde, põe outra... uma coisa bastante... Hoje não se faz mais assim, porque há uma eficiência mais... Até econômica também, né? Eu acho correto, por exemplo, se o seu autor é convidado para fazer uma palestra, sei lá, no exterior, e ele vai receber uma grana bem alta, e você colaborou para isso, como a gente, você tem um percentual, esse percentual, ele vai ser colocado em todas as áreas de um contrato também, né? E, Eliana, você citou aí a Alessandra Ruiz, né? Que é uma querida amiga do Publish News também, e você citou que uma das características da agência dela é que ela agencia muito autores jovens, né? E que na sequência... eu anotei aqui fixar alguns objetivos, né? Eu queria saber se você tem uma ideia de como é que você pensa essa sua cartela de autores que você quer representar ou que você já está representando, se tem alguma característica que os une, né? Você disse que a sua ideia inicial seria agenciar apenas mulheres, mas da mesma forma que a Alessandra achou esse caminho, você tem um caminho, um nicho específico que você queira explorar, que você queira atuar? Eu quero atuar com literatura, literatura brasileira. Também posso trazer literatura internacional também para o Brasil, mas a minha ideia é atuar com essa faixa mais velha também de literatura, mais para o jovem adulto também. E 20 a... 20 a 45 anos, 50 anos também, pegar esse universo leitor dessa faixa. Eu sou uma pessoa mais velha também, então eu não sei como me vincular a uma cultura toda jovem que tem hoje. Eu sou bastante lida e vou atrás das coisas, mas eu prefiro me concentrar em algo que eu conheço mais, que eu li muita literatura pela minha vida fora e também eu prefiro trabalhar com esse tipo de literatura também. E eu acho que é a mais procurada também no exterior, que é possível levar também para o exterior. Eu andei procurando muito dado, por exemplo, também sobre países. É uma dificuldade. Você vê, na Inglaterra, só 6% dos livros que são lidos pelo leitor inglês são traduções. Então, você imagina, porque, claro, quem escreve, escreve inglês. Escreve inglês gente que mora na Escócia, escreve inglês quem mora no Canadá, na própria Inglaterra, é claro, e em muitos outros países. então não há dificuldade. Eles têm livro o tempo todo para supermercado em inglês. Muito pouco se consegue. Agora, há poucos anos, uma editora se firmou na Escócia para trabalhar com livros latino-americanos. E ela está traduzindo do espanhol. É muito raro. O português, então, é uma coisa muito louca. Eliana, no começo da nossa conversa, você falou que você já estava com um contrato aí, né? Em suas mãos. Você pode me dizer quem é essa pessoa e citar os autores que já estão aí na agência com você? Eu estou com... A coisa que eu comecei foi com uma autora espanhola especial, uma moça chamada Sabina Urraca. Ela é jornalista e ela está agora fazendo uma bolsa em Iowa. Acontece muito isso. Nesses autores em espanhol ou Colômbia ou Venezuela, eles ganham bolsa, essa bolsa de dois anos para morar numa universidade americana e escrever lá e acabam se sediando em Nova Iorque ou na Califórnia e ficando lá. Há muitas autoras assim também. E essa moça acabou de ganhar, é uma bolsa que é muito importante em Iowa, eles pagam dois anos, você fica lá escrevendo, participando de seminários, blá, 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 a favor da língua hispânica. Ela é jornalista também em Madrid e é uma pessoa, ela tem 37 anos e escreveu um livro chamado Las Ninjas Prodírio, que é, assim, achei muito interessante, história de estereótipos femininos. É muito legal. Eu descobri a Sabina pela internet, eu gosto muito das mulheres espanholas, elas são muito sangue quente, elas falam, né, assim, você pega um metrô em Madrid, você quase não consegue ouvir mais, porque a mulherada é muito blá, 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 e ela diz, não, por que assim, por que não? E essa menina escreve com um humor, assim, muito interessante. Aí eu descobri o site dela, foi pelo Twitter, veja bem, no Twitter dela eu encontrei o site, do site eu consegui achar a editora, da editora eu consegui achar o próprio e-mail dela, escrevi, e fiquei conversando, conversando, e ela assinou um contrato comigo, de agente literária internacional, porque, olha só, ela estava sem a gente, essa moça. Não é possível uma coisa dessa. Então, estou com, aparecem também, nesse caso, é interessante, pessoal que estuda espanhol nos Estados Unidos, e que quer também traduzir, então esse pessoal já traduziu um capítulo do livro dela para o inglês e já consegui, conseguiram entrar em contato comigo, já me mandaram, então eles mesmos me ajudam a vender o livro, no caso, que se o livro for aprovado, eles esperam eles continuar a tradução e serem pagos por essa tradução. Não sei se acontece isso aqui no Brasil, nunca vi falar. e além da Sabrina, eu estou, Sabina, eu estou com um contrato também com a gente para um outro livro sobre a Alemanha, muito interessante, que daí eu estou tentando colocar na Alemanha, esses contatos também na China, e, bom, espantosamente, o primeiro contrato que assinamos, estamos fechando aqui, é para um livro de finanças com a Alta Books, vê se pode, não está dentro do meu escopo, mas eu recebi o original, li, era um livro muito bem feito, e, bom, coloquei no mercado, coloquei para o Rudyard e ele topou e fechamos. então é muito bom, também legal, ter uma expressividade assim desse caso. Eu estou vendo que, na verdade, o que eu gosto mesmo é de textos bem escritos também, coisas que tenham ali sua justezza também nas palavras. Outra possibilidade que eu estou enxergando agora, que é muito interessante, é os livros virarem audiovisual também, e esse, a gente também tem um papel importante, e eu estou procurando isso também, a fazer com que os livros tenham acesso ao mercado de televisão, de streaming, de minisséries, eu não estou lembrando agora o nome da outra altura de livros, mas logo mais se saberá. Muito bom. Parece que trabalho não vai faltar, né, Helena? Nossa, impressionante. Eu vejo que está faltando, viu, a gente, é como dizia a Luciana, realmente, às vezes, eu ficava pensando, pô, como que eu vou, sabe, entrar no mercado competitivo, tem a Lúcia Riff, tem a Luciana, tem vários outros, assim, e já deve estar todo mundo aí, não, aí eu começo a trabalhar, parece um monte de autor, gente muito boa, gente que já publicou muito, que tem muito chão pela frente, que nunca passou por um agente, e eu acho que com essa questão do mercado agora está mais difícil, mais restritivo, eles estão procurando mais, né, o agente para intercambiar essas, essas. E, Helena, a gente está já indo para quase para as suas indicações, e para os autores que querem entrar em contato com você, como é que eles podem fazer para achar o caminho, o seu caminho e ter os seus livros publicados? Podem entrar pelo site da Sá Editora e Agência Literária, que é o www.saeditora.com.br. Há lá um espaço para escrever. É o que eu ia falar para vocês de indicação, porque, assim, agenciamento literário é uma profissão bastante feminina, interessante, que ela começou na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, porque as mulheres estavam sem trabalho, sem tarefas específicas, mas muitas precisavam ganhar dinheiro. E como a Inglaterra é o primeiro país a formatar, de fato, uma profissão de editor, o primeiro contrato de edição foi criado na Inglaterra, sabe? Os primeiros contratos de mercado editorial na Inglaterra. Então, algumas mulheres começaram a fazer esse trabalho de levar manuscritos para editoras e elas se tornaram as primeiras agentes, até virem as famosas de Barcelona, as famosas principalmente espanholas. É interessante que parecia uma tarefa meio feminina, ou seja, não teria muito o que fazer, mas levar para lá, levar para cá, a mulher é que faz revisão, uma mulher, e agora o mercado já tem muitos homens, mas quase que era uma tarefa de cuidados de uma mulher. Hoje, quando se fala tanto sobre o que é o feminino, o que é uma mulher, o que é uma mãe, essa questão toda de passagem das coisas, eu, por exemplo, li bastante a Helena Ferrante e agora vi o filme dela maravilhado, a filha oculta, a filha perdida, onde se há uma questão também bastante ligada à área profissional feminina, e eu, como profissional dessa área, eu me vejo muito ali, quantas vezes eu deixei minha filha pequena em casa com dois anos para viajar para Frankfurt e voltar 15 dias depois com uma tremenda dificuldade de fazer isso, e o filme discute isso, como que a mulher ela pode se participar e ter alegria e ter o desejo de ter o seu lado profissional e é só a ela que se incumbe esse papel de mãe, então eu acho que tem um lado social, que é bastante importante hoje em dia de se falar da educação das crianças, e eu vejo esse livro da Helena e o filme também, tão bonito que está aí como uma coisa interessante para ser indicado hoje. Muito bom, então hoje a gente começou o ano diferente e a convidada começou a nossa indicação, muito obrigado Eliana, esse filme está na minha lista, só que estou guardando um momento mais tranquilo para assistir assim, mas ótimo. Obrigada, diga. E você, Leozinho, a gente vai fazer as indicações e daqui a pouquinho a gente já encerra o programa, mas Léo, e você tem uma indicação para a gente também? Eu tenho sim, Fábio, essa semana eu fui fazer a minha faxina semanal da casa e a minha faxina, Eliana, é uma faxina de preguiçoso de uma pessoa que está se recuperando de um acidente que tive que operar o joelho, então, tem certas coisas, já estou bem melhor, mas tem certas coisas que eu ainda não consigo fazer, então a faxina é uma faxina de preguiçoso, eu soltei o robozinho pela casa enquanto ele aspirava a casa, eu pensei, se eu podia ler um livro, um livro curtinho que fosse o tempo da limpeza e aí eu olhei para a minha frente e vi aqui O Sonho de um Homem Ridículo que acabou de ganhar uma edição muito, mas muito linda pela Antofágica, ele traz a apresentação do Siddhartha Ribeiro e aí eu me lembrei que antes de entrar para o Paulo Chinês eu atuava como assessor de imprensa e eu fui assessor de imprensa do Celso Frateschi nessa montagem que ele fez desse texto de Gostoiévski e aí eu me lembrei de muita coisa desse espetáculo que é um espetáculo realmente muito bonito então foi a minha leitura no final de semana enquanto o robô aspirava a casa eu sentei para ler esse conto do Dostoiévski que ganhou essa edição que está realmente muito bonito então eu estou recomendando ele Legal Era um monólogo? Não era? Isso Do Celso era um monólogo na verdade o personagem ele está prestes a se suicidar e aí ele pega no sono e tem um sonho e aí ele conta esse sonho então a montagem do Celso era um monólogo Era lindíssimo era bem muito bom Maju você gostaria de fazer a indicação? Por favor? Eu quero Vamos lá Eu vou ficar com saudade de fazer a indicação na minha parte favorita do programa então vou sentir saudade de fazer essas indicações mas essa semana eu tenho dois livros para indicar dois livros que eu amei demais de entrar na minha lista de favoritos que é Lovely War esse livro ainda não foi publicado no Brasil mas ele é uma história muito interessante que é a Fredite contando para outros deuses sobre um dos seus casos de amor favorito durante a Primeira Guerra Mundial então eu amei esse livro e o segundo é Gente Ansiosa que foi publicado aqui pela Roco esse livro é tão tão bom para falar sobre saúde mental eu achei ele incrível eu já tinha me indicado várias vezes então eu chorei muito lendo ele é realmente muito bom É ficção ou não ficção? Ficção Ficção? Gente Ansiosa? Sim Mas isso não é uma ficção isso é verdade É você está falando com uma agora mas obrigado eu vou colocar aqui na minha lista E você Thalita tem alguma coisa para indicar para a gente? Eu estava lembrando que no último podcast eu dei sei lá umas duas três indicações e não devia ter feito isso porque meio que gastei tudo que eu tinha mas aí nessa última semana eu assisti finalmente o Não Olhe Para Cima não sei se já foi indicado por alguém aqui demorei um pouco para assistir e recomendo muito porque eu juro que eu achei que esse filme foi inspirado real na situação aqui do Brasil porque é muito absurdo não é possível que isso está acontecendo e parece uma ficção mas também parece super realidade enfim vale super assistir está na Netflix com Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence e a Meryl Streep tem um monte de gente incrível no filme e a história enfim é ótima e parece que está retratando o Brasil 2021 2 e 20 né eu passo vale muito a pena mas eu estou eu não consegui assistir inteiro porque afinal mas eu estou passando muita raiva é muito afetivo então é é para passar raiva né mas vale a pena vale a pena e Eliana uma outra coisa que a gente fez aqui que eu vou te contar caso você não tenha visto né no primeiro episódio do ano a gente fez uma homenagem bonita aqui da equipe a Maju que como eu te falei nos bastidores a Maju está deixando depois de 4 ou 5 anos sei lá que ela cuidou dos projetos especiais da casa e também nos últimos tempos do comercial né e quem está assumindo no lugar dela é a Karina que está aqui conosco também a Karina é o primeiro podcast ela veio meio como observadora para entender como é que as coisas funcionam aqui então é o primeiro podcast que ela está participando conosco e aí Karina se você quiser fazer sua indicação se você tiver preparado alguma coisa é a chance prazer obrigada gente gostei muito de ouvir o podcast de ser uma ouvinte assistente também assistinte né e eu não eu não pensei eu não pensei em nenhuma indicação mas eu estou olhando aqui em frente um livro de fotografia que eu particularmente gosto muito de um autor que eu gosto muito que é o Patativa da Saré o Sertão dentro de mim é um livro lindo gosto muito assim é um dos autores que eu mais gosto eu acho que sempre vale ler ou reler ah sim a nossa literatura de cordel né eu particularmente sou muito fã muito bom ótima indicação e eu vou indicar um filme que não sei eu eu cresci vendo na sessão da tarde filmes do 007 do James Bond e putz sei lá são 25 filmes né faz um tempinho e eu acho que sempre o ator representa muito a época dele né tipo Sean Connery nos anos 60 se não me engano tipo Chris Brosnan etc e o David Craig eu acho que ele fez tem agora acabou de lançar o último filme já está em aquele vídeo on demand que você paga para assistir que é o Sem Tempo para Morrer né e é muito estranho porque eu chorei num filme do James Bond mas é tipo apesar que agora né tipo eu choro com qualquer coisa mas é um filme bem interessante tirando o Malek lá o o Fred Mercury de Fajuto mas é um filme muito 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 interessante e finaliza o arco de 5 filmes do Daniel Craig e eu não faço ideia quem que possa substituir ele agora sabe tipo mas é acho que vale a pena assistir esse filme é bem divertido e eu acho que é sim vale aí seu tempinho sentir outro tipo de emoção né exatamente uma emoção mais thrilling assim porque essas outras que a gente está acostumado no dia a dia está difícil é verdade aliás todo mundo todo mundo vacinado claro todo mundo vacinado deixar o histórico aqui o contexto no qual estamos vivendo esse podcast ninguém com Omicron é isso aí mas obrigado temos um programa Fabinho temos um programa quero agradecer muito a Diana por passar esse tempo aqui com a gente obrigado boa sorte para a agência obrigada que tenha muitos contratos Karina muito obrigado pela participação aqui bem-vinda ao podcast e Maju já choramos litros espero que boa sorte quer dizer não precisa nem da boa sorte que você vai com certeza alcançar muitas coisas que você é super competente e a gente vai sentir falta das suas indicações você pode mandar para a gente também em off pode deixar eu vou sentir saudade eu vou fazer o seguinte eu vou toda semana mandar um áudio para o Fabio falando então Fabio minha educação pode ser essa semana aí eu não preciso pensar eu vou começar a ler livros YA também então tá bom mas obrigado gente obrigado a todos obrigada gente muito bom gostei muito quando eu tiver muito contrato muita coisa interessante vocês me chamem porque agora foi só um um pré como é que fala uma pré-estreia é um aperitivo é um aperitivo muito bem mas causos causos eu tenho bastante para contar viu então tá bom então na próxima oportunidade a gente vai também falar sobre eles obrigado tá ótimo Fabio obrigado tchau gente tchau boa tarde é mais obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto